Em São Vicente, o comando da 1ª Região Militar celebrou hoje o dia do seu patrono, Manuel Monteiro. A data foi assinalada como uma cerimónia cumulativa, onde o comandante da região deixou o seu compromisso em trabalhar para elevar o nível alcançado por essa unidade e contribuir sempre para o bom nome e prestígio das Forças Armadas. A deposição de uma coroa de flores no memorial ao combatente Manuel Monteiro, patrono da 1ª Região Militar, e um ato soleno, marcaram o dia da unidade, numa cerimónia que contou com o efetivo do comando, chefias militares, combatentes e instituições parceiras. No seu discurso, o comandante da região realçou as responsabilidades que pendem sobre esta unidade, que tem a missão de preparar os soldados que servem o país e garantiu o empenho do seu efetivo em fazer cada vez melhor. É nossa firme convicção continuar a trabalhar para levar o nível alcançado. Afirmando o nosso valor conjunto, ancorado no nosso saber-estar e saber-fazer, característica que nos é intrínseca, fruto da nossa determinação, resiliência e comprometimento, aliado ao elevado sentido de pertença a esta unidade construída e consolidada ao longo dos anos. O comando da primeira região militar tem vindo responsavelmente a triar um caminho de mudança e de adequação aos novos desafios, na certeza de que juntos saberemos proceder, cada um ao seu nível, à construção de umas forças armadas motivadas e com padrões de exigências sempre mais elevados, transmitindo uma imagem credível e que responda eficazmente às solicitações que o país exige e que a história o habitou a ver cumpridas com elevado espírito patriótico. Um esforço que, de acordo com o comandante, pede também constantes melhorias a nível dos meios e dos recursos humanos. Continuaremos, em primeiro lugar, a dedicar toda a nossa atenção aos homens e mulheres, civis e militares, que no dia a dia honram com o seu esforço este comando. Contudo, é preciso dar uma atenção especial ao quadro orgânico do pessoal, com mais enfoque nas classes da Praça e Sargento, que nos últimos anos vem decrescendo, colocando em causa o comprometimento de algumas missões cometidas a este comando. A cerimónia foi presidida pelo comandante da Guarda Nacional, que elogiou o empenho e a habilidade técnica da primeira região para responder aos desafios e reconheceu a necessidade de mais meios para o cumprimento das suas missões. Onde quer que estejamos, nas unidades, órgãos ou serviços, toda a nossa ação deve ser essencialmente orientada para contribuir para a operacionalidade, para o aprontar de forças e meios para o cumprimento de missões. O país e os cabo-verdeanos, todos devemos estar cientes de que todo o esforço feito nas Forças Armadas precisa de ser maximizado, impulsionado com a atribuição de meios adequados para melhor desempenho, para o cumprimento eficaz de missões que a Constituição da República nos confere. E no dia do seu patrono, o coletivo do comando da primeira região militar recebeu um louvor pelo seu papel na elevação e prestígio do bom nome das Forças Armadas. Houve também louvores individuais.